Na maneira de se vestir, evitam excessos e exibição, mas suas roupas são asseadas, não extravagantes, discretas, bem alinhadas e de bom gosto. Tem ainda um cuidado especial para vestir-se de maneira a demonstrar respeito sagrado pelo santo sábado e pela adoração a Deus. Esse trecho que acabei de ler está na página 349 do livro Mensagens aos Jóveis. E no capítulo de hoje, iremos estudar sobre o vestuário e o caráter. E perceba que pela descrição que li no começo, o cristão não deve ser desatento ao cuidado com as peças que escolhe para usar. Muito pelo contrário, precisamos estar muito atentos a este ponto, pois assim como a nossa cortesia, bondade, amabilidade e capacidade de ter uma conversa de bom nível, por exemplo, o vestuário também transmite muito do nosso caráter cristão para as demais pessoas. Não devemos nos esforçar para chamar a atenção para nós mesmos, através do nosso vestuário. Tão pouco gastar desnecessariamente adequando o guarda-roupa aos novos estilos. Costumo dizer que cristão não segue qualquer moda, mas dita a moda, sabendo que combina com você, seguindo princípios de modéstia e saúde. Você terá peças duradouras e adaptáveis, dando um bom testemunho. Apegue-se ao que é correto pelo simples fato de ser correto. Que tal isso? Que Deus te abençoe, leia o capítulo de hoje, siga as instruções e seja forte!